O carro elétrico, você falou da Tesla e a SpaceX. O carro elétrico é o futuro? Acho que ninguém mais tem dúvida disso, né? Todo mundo bem convencido. O futuro, assim, todos os carros serão elétricos. Tá, aí você já diz. É, o carro elétrico é o seguinte, carro elétrico primeiro. Agora é só porque é legal? Ou qual é a eficiência disso? Primeiro, eu diria que metade do que você lê é mentira. Tá. Porque o jornalista, ele escreve o que a gente conta pra ele. Ele não faz pesquisa. Então, se você fala uma coisa, o cara escreve. Sim. E o pessoal falava, o Goebbels falava, mente, 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 que no fim, eu vou achar que é verdade. O que acontece? O carro elétrico tem um problema. Eu sou engenheiro elétrico que não dá pra resolver. Carregar a bateria. Energia. Então, o carro elétrico é uma solução urbana excelente. Ele é silencioso, ele não vibra, ele é barato, ele é eficiente. Ele é eficiente.